Música 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 E você é um primata pelado, fedorento e... Você está falando do nível da vaca? Não, não tem nível da vaca. Eu ordenho que você se vá. Aquele infeliz vai morrer. Espere mais um pouco, com pouca essência. Não, não tem nível da vaca. Não tem nível da vaca. Não, não tem nível da vaca. Não, não tem nível da vaca. Não, não tem nível da vaca. Espere mais um pouco. Espere mais um pouco, com pouca essência. 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 Preciso esperar, com pouca essência. Preciso esperar, com pouca essência. Espere mais um pouco, com pouca essência. Espere mais um pouco, com pouca essência. Espere mais um pouco, com pouca essência. Preciso esperar. Espere mais um pouco. Surgirá sua vida. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?